Você está aqui firme na campanha, amém? Firme no nosso propósito de ter coragem e discernimento para decidir. Deus nos deu essa direção e nós sentimos isso de Deus a partir de uma palavra que o pastor Hélio pregou aqui há umas três semanas atrás e nós nos sentimos impelidos a gastar esse tempo em oração de maneira intensa por discernimento e coragem para tomar decisão. Por entender que esse momento que nós vivemos no nosso país, nas nossas famílias, na vida da igreja, é um momento e sempre quem anda com Deus estará exposto a isso, a tomar decisões que mudam o patamar da nossa vida, que interferem no contexto que nós estamos inseridos. E nós lançamos esse desafio de quatro semanas de jejum e oração, são quatro semanas e nem parece, mas hoje já é a terceira semana. Então, hoje já é a terceira semana dessa jornada de oração e eu particularmente tenho sido muito abençoado por Deus, porque para mim tem sido um tempo de ouvir de Deus, de receber de Deus. E talvez, às vezes, a gente não consegue perceber a riqueza que há nesse propósito. A história do povo de Deus está marcada por chamados proféticos ao povo, está marcada por Deus desafiando o povo a caminhar profeticamente como meio didático de transformar isso no nosso estilo de vida. Mas pelo fato de nós sermos e somos, há pessoas que tendem, e o ser humano é assim, o ser humano caminha para acomodar-se, o ser humano é sedentário, ele caminha para se ajustar a um determinado tipo de realidade e ficar ali. E, às vezes, nós precisamos de um desafio, de um propósito, de um moto, de uma campanha que nos encoraje, nos levante, nos ajude a perceber o foco para a nossa vida. E campanha para nós aqui tem esse significado. Não é? Campanha aqui para nós não é instrumento de manipulação. Aqui para nós é um instrumento, sim, de encorajamento, de fé, de intensificar a nossa caminhada de oração. Amém? E essa caminhada que Deus nos deu é uma caminhada sobre a tomada de decisão. Tomada de decisão. A decisão é um negócio sempre muito tênue, muito estreito. Porque tomar a decisão é um ato sempre de muita coragem, de muito discernimento. E, de alguma maneira, nós estamos o tempo todo tomando decisão. Mesmo quando você resolve não tomar decisão, você já tomou uma decisão. Não é verdade? Mesmo quando você resolve que vai esperar mais um pouco, você já tomou uma decisão. E tem uma palavra que é um desafio para nós, que é uma tendência de procrastinação. É uma tendência que nós temos a depender da complexidade, da decisão que a gente precisa tomar. A gente vai adiando, como se diz no popular, vai empurrando com a barriga essa tomada de decisão máxima que a gente pode. Já tem gente que vive o outro extremo do problema. Tem gente que decide precipitadamente. Que decide sem pensar. Deu na cabeça, pá, decide. E aí também é complicado, porque a Bíblia diz que o precipitado peca. O precipitado peca. Não é? Na primeira semana, o pastor Leandro falou sobre decidir crescer. Na segunda semana, o pastor Guto ministrou, eu não estava aqui. Me ajuda, pastor Guto. Não fui ouvir ainda a mensagem no... Decisões em tempo de crise. Ou seja, a crise é um lugar de decisão também. É isso? Nesse sentido, a crise é um lugar de decisão. E hoje eu quero falar sobre decisões para a vida. Decisões que vão interferir no todo da minha vida. Decisões que vão impactar a minha vida por inteiro. Você já tomou uma decisão assim? Por exemplo, casar é uma decisão que gera impacto para a vida inteira. Ter filhos é uma decisão que impacta para a vida inteira. Escolher a profissão, o curso que você vai fazer, é uma decisão que impacta a vida inteira. Eu quero ministrar hoje a você decisões para a vida. E o texto que nós vamos caminhar um pouco é o texto de Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Mesmo assentados, mas com reverência, nós vamos falar, nós vamos caminhar no capítulo 52, 53, 54 e 55. Não inteiramente, mas pegando um pouquinho de cada um deles. Alguns comandos que Deus dá para o povo de Israel. Esse bloco de textos em Isaías é um período muito especial. Porque o povo está exilado, o povo está no exílio, e eles tinham meio que perdido a esperança. Eles tinham meio que perdido a motivação de continuar esperando a libertação. E Deus começa, então, a encorajar o povo, dizer assim, não é hora de desistir, não é hora de ficar desanimado, não é hora de retroceder, é hora de renovar a fé. E é nesse sentido que essa palavra vem. Primeiro texto, 52, diz assim, Desperta, desperta, reveste-se da tua fortaleza, ó Sião, veste-se das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti, nem circunciso, nem mundo. Sacode-te do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fosse vendidos e sem dinheiros serei resgatado. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu no Egito para nele habitar, e a Síria sem razão a oprimiu, agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Versículo 6, por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Então a primeira coisa, a primeira decisão que a gente precisa tomar, irmãos, e que eu quero desafiar os desafiadores a tomar nessa noite, é a despertar-se. Tem alguém com sono aí? Não. Tem alguém com sono? Então diga para o teu irmão assim, desperta, irmão, fala com ele. Desperta, irmão, desperta, sacode o pó, né, e tem uma música que dizia, levanta, sacode a poeira, desperta. Amém, irmãos? Eu creio que um povo que vive num tempo de desafio como o nosso, que quer viver o propósito de Deus, precisa ser um povo desperto. Não é? Tem hora de dormir, mas não dá para dormir o dia inteiro, não é verdade? Tem hora de estar cansado, mas não dá para estar cansado o tempo inteiro. Tem hora de estar triste, mas não dá para viver uma vida triste. O texto diz, desperta. Desperta, porque na verdade o povo foi sendo oprimido pela realidade que assolava, de opressão, de escravidão, uma sensação de que não tinha jeito. Você já viveu uma luta assim, por um tempo longo, que você tem a sensação de que a luta não vai acabar? Que não tem jeito. Já viveu situações assim? Era essa a situação que o povo estava vivendo. Eles estavam oprimidos, exilados há tanto tempo, que eles começaram a edificar a vida deles ali, no lugar do exílio, começaram a construir casas, começaram a montar uma vida como quem nunca for sair daquela situação. E a palavra de Deus é desperta, sacode a poeira, porque eu vou libertar vocês. Eu quero te encorajar nessa noite a meio que sacudir um pouco a poeira da roupa, sabe? A levantar, a se colocar numa posição desperta de discernimento, de olhar, de perceber o que Deus quer fazer, porque a luta não precisa ter a palavra final na tua vida. E eu sei que há momentos que é difícil. Eu tive um processo de... A gente vive isso de formas diferentes, quem trabalha de noite, quem precisa trabalhar depois do dia cansativo. Eu tive uma época que eu estava produzindo a minha dissertação de mestrado, e eu tomava muito café, né, tomava muito banho, né, eu continuo tomando muito banho, viu, irmãos? Mas, assim, muito banho para despertar, de vez em quando ia, jogava água na cabeça, para poder, porque não tinha opção, ou eu produzia ou produzia. Eu precisava estar desperto, para poder dar conta da tarefa que estava nas minhas mãos. E tem hora que a gente quer desfalecer, que é hora que a gente quer riar, que é hora que a gente quer desistir. Mas eu preciso decidir ter uma vida desperta. Ainda que isso seja intercalado com momentos de repouso. O problema é que quando a gente não coordena as coisas da maneira adequada, na hora de dormir a gente está acordado, na hora de estar acordado a gente está dormindo. Não é isso? Na hora de estar atento, você está cansado, na hora que você precisa descansar, você não consegue relaxar. Então, quer dizer, eu preciso dizer o seguinte, eu sirvo um Deus que é vivo e reina. Eu sirvo um Deus que não desistiu de mim. Ele não é homem para mentir. Então, ainda que a minha luta esteja se prolongando por tanto tempo, eu vou ficar com os meus olhos abertos, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém, irmãos? E uma hora Deus vai abrir a porta, uma hora Deus vai dar um sinal. Eu vivo assim. Eu vivo assim. Eu não tenho antena, mas as minhas antenas estão sempre ligadas. Entendeu? E o jejum e a oração é um mistério para esse negócio. Porque quando você entra no jejum e na oração, de onde você menos espera, você olha assim para uma situação, você olha para a porta e diz assim, gente, essa porta está me dando uma ideia. Não é a porta, irmão. É porque você está desperto. E aí os seus ouvidos estão sensíveis. O seu coração está aberto para ouvir de Deus, para receber de Deus. Só que quando eu me permito adormecer, eu só ouço a mim mesmo. Eu só ouço a voz que vem, a Bíblia diz assim, só escutam o seu próprio ventre. E sabe o que é escutar o próprio ventre? Você sabe o que é isso? Você já ouviu o seu estômago roncando? Sabe? Já aconteceu? Você diz assim, será que mais alguém ouviu? Ouviu o próprio ventre? É quando a fome fala tão alto que você só consegue ouvir a fome. Entendeu? Deus quer que a gente decida ter uma vida desperta. Acordada, antenada, ligado no que ele quer fazer. Atento o tempo inteiro, porque Deus fala, irmãos. Deus fala o tempo inteiro. Deus se revela, Deus mostra, Deus sinaliza. O problema é que às vezes a gente está olhando para o lado errado. E às vezes a sinalização de Deus é uma sinalização para que eu me aquiete. Às vezes uma sinalização de Deus é uma sinalização que eu espere. Às vezes a sinalização de Deus é uma sinalização... Olha, tem uma porta aberta para você. O problema é quando a gente anda guiado pelos nossos próprios impulsos. Guiados pela nossa vontade. Ah, eu acho que é para fazer isso agora. Eu acho que é para fazer... Não, eu preciso decidir ter uma vida desperta. A segunda coisa está aí no capítulo 53. E aí eu quero te encorajar a ler o capítulo 52 inteiro. Se você quiser, antes de ir para o 53... Desculpem. Diz assim o versículo 7 do 52. Olha o que diz o 7 do 52. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. Que faz ouvir a paz. Que anuncia coisas boas. Que faz ouvir a salvação. Que diz a Sião. O teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz. Juntamente exultam. Porque com seus próprios olhos... Distintamente veio o retorno do Senhor a Sião. Quem é que vê o retorno? O profeta está dizendo assim... Escute o grito dos atalaias. Porque eles já estão vendo o retorno do Senhor a Sião. Atalaia é quem se coloca numa torre alta. Atalaia é quem se colocava naquele lugar de vigia. Para poder avisar se viesse algum inimigo de longe. Nas cidades fortificadas. O atalaia ficava lá olhando e percebendo se vinha alguém. O atalaia é quem vê primeiro. Deus está querendo desafiar isso. A viver como atalaia. A gente desperta. A gente que não fica como galinha. Que só consegue olhar para o chão. Quem já criou galinha aqui? Eu já criei galinha. Já criei. A galinha olha para o chão e cisca o tempo inteiro. Deus quer que a gente ergue a cabeça e veja como Ele está vendo. E às vezes a gente está de cabeça curvada. Porque o nosso ombro está pesado. Porque o jugo está pesado. E a Bíblia diz assim... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Amém, irmãos? A segunda decisão é decidir crer no mistério da revelação de Jesus. É interessante que a gente está lá bem antes da vinda de Jesus. E aí Isaías começa a falar de Jesus. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi subindo como um renovo perante Ele. Como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem esconde o rosto, era desprezado. E aí o versículo 4 diz... Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E está aqui um outro negócio que a gente precisa decidir. A Bíblia diz assim, quem comigo não a junta, espalha. Ou você crê em Jesus, ou você não crê em Jesus. Não dá para ter... Crer mais ou menos em Jesus. Ou você crê na obra de salvação de Jesus, ou você não crê na obra de salvação de Jesus. E o que é interessante, que o profeta declara, ele começa dizendo assim, quem creu na nossa pregação? Quem acreditou? Porque Jesus não tinha aparência. Ele está falando de Jesus antes de Jesus vir. Ele está profetizando a respeito da vida de Jesus. Mas é exatamente o que acontece com Jesus. Ele não tem aparência de Messias. Ele não ostenta a força de Messias. Mas ele é quem remove todas as nossas feridas e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu e você, querido, precisamos crer que Jesus e a obra de Jesus é suficiente para nós. Amém? Você pode dizer isso comigo? A obra de Jesus é suficiente na minha vida. A obra de Jesus é suficiente na minha vida, porque ele é o único que pode te fazer de novo. Porque, vou ser honesto com você, há algumas coisas na minha e na sua vida que não tem jeito, que não vão mudar pelos nossos esforços. Mas todas essas coisas, nas mãos de Jesus, podem ser transformadas. Todas essas coisas, debaixo do senhorio de Jesus, podem ser modificadas. Mas a pergunta continua, quem creu na nossa pregação? Quem acreditou? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz também que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. A gente tem que decidir viver uma vida pela fé em Jesus. Eu já vivi situações na minha vida em que eu disse para as pessoas que estavam ao meu lado. Ou eu creio que Jesus é senhor e vai fazer do jeito que ele tem que fazer e que ele faz. Não tem condição, não dá para ficar em cima do... Nós pregamos aqui há poucos dias sobre Davi, a armadura de Davi. É Davi que recusa a armadura de Saul, porque ele diz, eu não vou lutar com a tua armadura, eu vou lutar com o que eu sei lutar. E eu preciso decidir lutar com a fé em Jesus. Eu preciso decidir crer que toda vez que eu trago a minha vida, meu coração, minhas lutas no altar de Jesus, Ele de fato está recebendo, Ele de fato está acolhendo. E o fato de que a resposta não vem na velocidade que eu preciso, não significa que Jesus está indiferente. Porque quando você menos espera, o sol da justiça nasce sobre nós. Quando você menos espera, a obra de Jesus começa a aparecer e aí você diz assim, Puxa vida, Jesus estava sempre presente, eu que não vi. O problema é que às vezes a gente não ajusta essa fé, não decide crer. A gente vem e pede a Jesus como quem vai ao médico, e o médico passa uma receita. Eu mesmo fiz isso outro dia. Eu fui no médico, e aí o médico passou a receita, eu sei quem quer fazer, eu não vou tomar esses negócios não. Não é? Foi, não tomei mesmo não. Você não faz isso, não é só o pastor. Só o pastor, que nos perdoem os médicos aqui, mas dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então às vezes a gente se sente meio médico, e decide o que a gente pode e não pode. Não faça isso, não repita isso. Mas às vezes a gente faz isso com Jesus. Jesus dá o caminho, Jesus indica o caminho. E a gente escolhe. Isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui aplica, isso aqui não aplica, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar. Não dá. Eu preciso decidir ter uma vida em Jesus mesmo. Eu preciso decidir esperar em Jesus mesmo. Eu preciso decidir sujeitar a minha vida a Jesus mesmo. Eu preciso decidir viver como Jesus mesmo. E como pregou a irmã Edméia aqui há um tempo atrás. Ou você desenvolve a plenitude do que é viver em Deus, ou você não vai viver. Então essa é a segunda decisão que a gente tem que tomar. A terceira decisão tem a ver com decidir expandir a sua vida. Então a primeira decisão é decidir despertar-se, viver uma vida de atalaia. A segunda é decidir crer no mistério da revelação de Jesus. Crer que Jesus é eficiente em suas obras. Terceira tem a ver com expandir a vida. Olha o que é que diz o capítulo 54. A partir do versículo primeiro. Capítulo 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não desce a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da sua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. E fará que se povoem as cidades assoladas. Olha o versículo 10. Porque os montes se retirarão. Os outeiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém, irmãos? Sabe o que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós o seguinte. O povo está exilado, vou repetir. O povo está escravizado. O povo está preso. E Deus está dizendo para eles assim. Canta alegremente. Celebra. Porque você vai estender as tuas estacas. Você vai ampliar a tua tenda. O que Deus quer fazer, irmãos? Deus quer ampliar a visão do povo. Porque ninguém vai além do que consegue enxergar. Ninguém vai além da visão que recebeu. É assim, não tem jeito. Ou eu recebo uma nova visão, ou eu vou ficar refém da visão que eu tinha. E a visão do povo aqui é de escravo. E Deus está dizendo, alarga a tua visão. Alarga a tua tenda. Expanda a tua vida. E uma forma impressionante de expandir a visão é quando você começa a perceber o agir de Deus além de você mesmo. É quando você começa a perceber que há pessoas como você vivendo situações como as que você vive e que estão vivendo uma realidade diferente. Que há famílias que passam por lutas como você e que encontraram escape, encontraram saída, encontraram resultado para a sua vida. É quando você resolve levantar a cabeça para além da tua circunstância e dizer assim, deixa eu ver o que Deus está fazendo. Quantas vezes a gente fica perdido, não volta no mesmo lugar. Quantas vezes a gente se torna refém dos nossos achismos, daquilo que a gente já apreendeu. Quantas vezes a gente reproduz um comportamento que não foi Deus que deu para a gente, a gente aprendeu com alguém e a gente reproduz aquele comportamento. Automaticamente, mecanicamente, sem pensar. A gente precisa se abrir, irmãos, para ouvir Deus, para aprender coisas novas, para reavaliar a nossa vida. Para dizer assim, Deus, eu reconheço que eu não sei tudo. Eu reconheço que eu posso crescer. Eu reconheço que eu posso expandir a minha vida. Eu reconheço que eu posso mudar, eu posso ser um marido melhor, posso ser uma esposa melhor, posso ser um pai melhor, posso ser um filho melhor, posso ser um profissional melhor. Eu vou buscar quem já cresceu mais do que eu. Eu vou aprender com quem já andou mais do que eu. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo como que às vezes a gente é arrogante na nossa limitação. O quanto que às vezes a gente viu um pedacinho e acha que já viu tudo. Tem algumas coisas que são excelentes para mudar a vida da gente nesse sentido. A dor faz a gente ver de uma maneira diferente. A perda faz a gente ver de uma maneira diferente. A luta faz a gente perceber de uma maneira diferente. E a experiência faz a gente ver de uma maneira diferente. Quem aqui já teve filhos? E antes de tê-los você dizia assim, como o pastor Guto disse outro dia aqui brincando. Os meus filhos vão ser assim, assim, assim. Aí a hora que vai, você descobre que nem o nome você consegue dar direito. Porque vai ter que decidir com a comunidade inteira. Não é verdade? Vai ter que decidir com a esposa, com a sogra, com o sogro, com todo mundo. Não é verdade? E depois que nasce, você descobre que não é clone seu. Não é clone. Tem temperamento próprio. Tem vontade própria. Não é verdade? E por aí vai. Por aí vai. Quer ver uma outra forma de descobrir? De ampliar o horizonte? É quando você termina um curso, uma preparação para fazer alguma coisa. Uma faculdade. E aí você pega o teu diploma e diz assim, agora vai. E aí você consegue o tão sonhado emprego. E aí quando você conhece, a pessoa diz assim, qual a tua experiência? Diz assim, então, eu me formei agora. Então toma aqui para fazer. E aí você descobre que o teu diploma foi muito bom para te ensinar que você precisa aprender muito ainda. Não é verdade? Porque a nossa visão é sempre parcial. Então eu preciso decidir crescer o tempo inteiro. Porque o dia que eu paro de crescer, eu já estou ficando para trás. Eu já estou decrescendo. Eu já estou retrocedendo. Isso em todas as áreas. Na vida espiritual. Na vida pessoal. Na vida emocional. Na vida de discípulo. Na vida de casal. Na vida de profissional. A gente é vivo, irmãos. E como vivo, a gente tem que aprender a largar a fronteira no meio do deserto. No meio da luta. Porque os caras aqui não estão num lugar favorável. Eles estão exilados. E Deus diz para eles, alarga a tua fronteira. Eles estão no meio da crise. Deus está dizendo, alarga a tua fronteira. Que sabe qual tinha se tornado a fronteira deles? A fronteira deles tinha se tornado a desolação, a desesperança, a angústia. E Deus diz, alarga. Amplia essa visão. Então em primeiro lugar eu preciso decidir despertar. Preciso decidir crer na obra de Jesus. Preciso decidir expandir a minha vida. E para terminar. Eu preciso decidir viver a graça. Me vira a graça. Isaías 55. Olha o que está escrito aí. Me acompanhe. Há todos vós os que tendes sede. Vinde as águas. E vós os que não tendes dinheiro. Vinde e comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom. E vos deleitareis com finos manjares. Inclinais os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos. Como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. E uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus e do santo de Israel porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e nico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Decidir viver na graça. Aceitar o convite da graça. Eu falava aqui domingo de manhã que nós e é senso comum nas religiões uma ideia de barganha. De que eu tenho que fazer alguma coisa para receber o favor de Deus. Que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. e Deus simplesmente diz assim todos vocês que têm fome e sede vocês que têm sede, vêm de as águas e vocês que têm fome, venham e comam sem dinheiro e sem preço. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu tenho um banquete para você. Eu tenho acolhimento para você. Eu tenho perdão para você. Por que você está gastando a sua vida, o seu esforço naquilo que não é pão? E por que você está gastando a sua vida naquilo que não satisfaz? Venha, se arrependa, porque eu vou te acolher. Sabe irmãos, nós muitas vezes insistimos em fazer por merecer o acolhimento de Deus e a gente nunca vai merecer enquanto na verdade o convite da graça está continuamente disponível para nós. O convite da graça está continuamente aberto para nós. Venha, sem dinheiro, sem preço. Venha e se alimente da mesa que Deus preparou para nós. Receba afeto, receba perdão, receba acolhimento, receba identidade, receba poder de Deus, receba misericórdia, receba revelação, receba a vida de Deus. Eu preciso decidir viver a vida de Deus. Viver a vida de Deus é descobrir-se pobre, nu, necessitado, aflito de alma. Receber a graça é perceber que eu não estou dando conta com os meus próprios esforços. E aí eu resolvo estar desperto. Eu resolvo que eu quero crescer. Eu resolvo que eu quero expandir a minha vida. Eu creio em Jesus e eu aceito o convite de Deus. Porque eu quero te dizer com muita clareza. Deus não precisa de mim e de você para fazer o milagre que Ele quer fazer na nossa vida. A única coisa que Deus precisa é que você se permita tocar por Ele. Eu não me lembro da história da mulher samaritana. Uma mulher que não conseguia organizar a sua própria vida. Que tinha uma vida confusa. Que era discriminada por conta da confusão que era a vida dela. E ela encontra com Jesus e Jesus mostra para ela que tinha vida. Que tinha água para dar para ela. E ela aceita o convite de Jesus. E naquele mesmo dia Jesus restaurou a vida daquela mulher. E ela saiu gritando para os quatro cantos. Eu vi um homem. Eu vi um homem que mudou a minha história. Aceite o convite da graça, querido. Você não precisa dar nada em troca. Você só precisa se permitir se abraçar. E aí o texto continua. E infelizmente o tempo é escasso para a gente aprofundar. Mas você pode se ler em casa e pensar. Porque Deus diz assim. Os meus pensamentos não são os vossos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Como os céus são mais altos do que a terra. Assim os meus caminhos são mais altos que os vossos. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim. Sonhe outra vez. Você pode sonhar outra vez. Vocês estão no exílio. Estão sim. É verdade. Vocês chegaram aí. Porque vocês pecaram. E escolheram mal. Sim. Mas eu estou dizendo. Desperta. Acorda. Levanta. Creia mais uma vez. Abrace o convite da graça. E sonhe um sonho novo. Sonhe um novo sonho. E veja pelos olhos da fé. Aquilo que só Deus pode fazer. Eu particularmente sou. Tenho uma relação pessoal com esse texto aqui. E aqueles que já caminham comigo há um tempo já sabem. Porque esse texto é uma verdade na minha vida. Quando eu achei que uma área da minha vida estava praticamente desconstruída. Deus preparou o novo para mim. Eu li esse texto no dia que eu fui pedir ao meu sogro para namorar a filha dele. E o versículo 12 diz assim. Saireis com alegria. Em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Você já viu a árvore batendo palma, irmão? Todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar de espinho, árvore nobre. Em lugar da sarça. Que é quase que uma erva. Um arboredozinho. Crescerá a murta. Em lugar de planta comum. Perfume. E será isto. Para a glória do Senhor. E memorial eterno. Que jamais será extinto. Deus está dizendo para o povo assim. Veja. Veja. Veja o que Deus está preparando. Veja o que Deus quer fazer. Sonhe o sonho novo e veja. Isaías viu. Isaías viu as árvores batendo palma. Os montes cantando. Ele viajou assim no espírito mesmo. Se a gente conta isso para alguém que não conhece a palavra. Diz assim. Ele pegou. Ele não estava puro não. Ele viu os montes cantando. Batendo palma. Porque a glória do Senhor havia se manifestado. E sabe qual é o legal disso? Que tudo isso aqui é visão profética. Não tinha acontecido ainda. Qual era a realidade? Exílio. Qual era a realidade? Desertos. Escassez. Dificuldade. Essa era a realidade. Sabe o que eu quero dizer para você? No meio da tua luta. No meio da tua crise. Deus pode abrir os teus olhos. Para que você veja de uma forma diferente. No meio da tua angústia. Deus pode se você quiser decidir. Despertar-se. Você não precisa do contexto ideal. Você precisa da decisão certa. E a decisão certa é ouvir a voz do Senhor. A decisão certa é deixar que Deus te levante. Porque o que Deus levanta o homem não pode abater. Amém? Então eu quero te convidar a se colocar em pé. E tomar a decisão nessa noite. Decisão de ficar desperto. Desperta, ó tu que dormes. E resplandece dentre os mortos. Desperta. Crê em Jesus. Toma posse daquilo que Deus preparou para você. Se você precisa se mover nessa direção, querido. Eu quero te convidar a vir ao altar do Senhor. E dizer assim, é comigo mesmo, Jesus. Eu estou recebendo a palavra do Senhor para a minha vida. Vem portar. Vem colocar o seu coração. E tomar a decisão de viver uma vida de fé. Uma vida desperta. Uma vida na graça. Uma vida que cresce. Que se expande pela misericórdia de Deus. Leva-me além. Sim, Senhor. Leva-me além. Em nome de Jesus. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Sim, Senhor. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Legenda Adriana Zanotto